Olá! Estou aqui em Palmeira, no Paraná, na colônia Vítima Assum, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E queremos começar levando em conta aquilo que o Senhor Jesus disse. Em Marcos 7, 6 e 7 temos o registro. E diz, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele diz, em vão me adoram, ensinando preceitos que são mandamentos de homem. E ele começa a mostrar como esses preceitos, que eram mandamentos de homens, se tornaram uma forma de substituir a palavra de Deus. E ele mostra uma adoração que se tornou inútil, porque não era marcada pela obediência. O que eu quero te ajudar a compreender nessa reflexão de hoje é que, mais do que adoração, Deus espera de nós obediência. O coração que obedece, que honra a sua palavra, entra no lugar de realizar o coração de Deus, mais do que o próprio culto em si mesmo. Nos próximos minutos, nós vamos refletir sobre isso juntos. Precisamos entender essa declaração bíblica, não só no contexto desse versículo, mas de uma forma abrangente. Precisamos entender que o que Deus mais espera do homem, antes mesmo do que qualquer sacrifício, qualquer expressão de culto ou adoração... E quando eu falar aqui dos sacrifícios, eu estou falando de um modelo de adoração que era praticado no Velho Testamento. No Novo Testamento, os sacrifícios e louvores são frutos de lábios que confessam o seu nome. São as nossas declarações de amor, são nossos cânticos de adoração. Mas nós precisamos entender, no livro de Jeremias, lá no capítulo 7, o Senhor, através do profeta, começa a advertir a nação de Israel, dizendo, quando eu tirei vocês do Egito... E isso que Jeremias vai descrever da parte de Deus acontece quando eles chegam no Monte Sinai, o que está registrado lá em Êxodo 19. Ele diz, nada falei convosco a respeito de adoração ou de sacrifícios, mas que vocês deveriam ser o povo que ouviria a minha voz, que praticaria os meus mandamentos. Deus está dizendo antes do primeiro exemplo, da primeira figura de redenção, que foi a saída da nação de Israel do Egito. O plano e o propósito dele é que houvesse obediência. Muito mais do que qualquer culto que eles pudessem oferecer depois. Deus estava declarando, eu esperava de vocês obediência. E nós precisamos entender o peso que a obediência ao Senhor, a sua palavra tem na vida cristã. Porque muitas vezes nós estamos tentando declarar o amor a Deus baseado só em palavras. 1ª de João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Mais do que nossas declarações verbais, nossas atitudes precisam fazer coro com aquilo que nós falamos. E precisamos entender que uma atitude que tem peso, um peso enorme, maior do que a própria adoração, é a obediência. O profeta Samuel, da parte de Deus, adverte Saúl. Porque Saúl não havia obedecido a ordem de Deus de esperar o momento do sacrifício. Ele se adianta para fazer e prestar seu culto de adoração, mas não obedece a ordem de Deus. Quando Samuel chega com uma palavra de advertência da parte de Deus, ele diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos entender que para Deus é mais importante do que um culto que a gente ofereça. baseado nas nossas palavras, declarações, canções, no levantar das nossas mãos, no envolver de um culto ou uma celebração, a obediência tem um peso enorme. Nós fomos chamados a viver e praticar a obediência. E precisamos entender o contexto da palavra de Deus, onde todas as vezes essa comparação surge como Deus tentando nos remeter a algo que é ainda mais sagrado, a algo que ainda é mais importante do que a própria adoração. Repito, nós estamos desmerecendo a adoração. Mas quando o povo honra a Deus somente com os lábios e o coração está longe, o que é o coração longe? Não é apenas que a pessoa está distraído na hora da adoração, é um coração que não se inclina a temer a Deus, que não está alinhado com a palavra de Deus, que não está disposto a obedecer e andar nos seus estatutos, nos seus preceitos que foram nos dados justamente para que sejam obedecidos. O Senhor Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A palavra de Deus nos mostra que a maneira como podemos expressar amor é através da obediência. Me lembro quando ainda criança e chegava aqueles momentos da gente homenagear a meu pai, seja no aniversário dele ou no dia dos pais. Eram as duas vezes em que isso certamente aconteceria no ano. E a gente sempre com aquela desculpa de que não tinha um presente ou não tinha um presente decente para oferecer na condição de criança, sem recursos, toda a nossa família vivia uma grande limitação e quase sempre quando a gente chegava se desculpando, com as cartinhas, querendo expressar amor ao papai e dizer que queria ter feito mais, ele sempre olhava para mim, meus irmãos e dizia o melhor presente que vocês podem me dar é a obediência. Muitas vezes eu me lembro de meu pai quando estou lendo esses textos, é quase como se Deus dissesse o que de melhor vocês podem me dar é a obediência, mais do que o próprio culto e a adoração. Nós precisamos entender isso na perspectiva bíblica, na perspectiva correta. E há textos que vão fortalecendo essa ideia. E eu quero mencionar um deles que se encontra no livro de Salmos. Salmo 40, 6, diz Então, eu disse, eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Verso 8 agora Interessante que o texto começa sendo sacrifício e ofertas não quiseste. Não significa que Deus não tinha uma expectativa, não significa que Deus não queria que isso fosse oferecido de verdade, literalmente. Não significa que Deus não queira adoração. A Bíblia diz que, na verdade, o pai procura verdadeiros adoradores que o adorem. Ele não está atrás da adoração, mas atrás do adorador e da conexão que acontece através da adoração. Não podemos dizer que não é isso que Deus quer. O que Deus está tentando nos informar, que ele não queria meramente isso, desprovido do acompanhamento. Quando ele diz Sacrifício e ofertas não quiseste, antes abriste os meus ouvidos. Uma sugestão que aparece em outras traduções para abriste os meus ouvidos é Furaste as minhas orelhas. Isso nos remete ao escravo por amor, ao servo da orelha furada lá no Velho Testamento. Alguém que a maior expressão de amor que ele tinha e manifestava pelo seu senhor era renunciar à própria liberdade, o direito de escolha, para dizer, eu vou viver para te obedecer. Então, nós precisamos entender que a declaração é Mais do que sacrifício, Deus espera obediência. E com isso, nós percebemos que a próxima frase, a próxima afirmação Eis aqui estou para fazer, para cumprir a sua vontade nos remete a um lugar onde nós conseguimos enxergar o quadro todo. Fomos chamados para expressar culto e adoração a Deus. Mas precisamos entender que o culto é mais do que apenas aquelas declarações que fazemos emocionados ou cantamos reconhecendo quem Deus é e o que ele tem feito. Nós, no dia a dia, precisamos ser uma vida de adoração. E quando decidimos andar em obediência à palavra de Deus, a cada escolha que eu e você fazemos, de deixar de lado a desonestidade e andar na integridade que Deus nos propõe, de não mentir e falar a verdade ao próximo, de não nos entregar à imoralidade, mas nos guardar impureza. Nós precisamos entender que essa escolha é uma escolha que honra ao Senhor. Ela honra ao Senhor. Precisamos, obviamente, da graça de Deus até para que possamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. No entanto, a graça, ela se complementa a uma decisão que tomamos, a um passo de fé que nós damos. Assim como para ser salvos, para que a graça envolva as nossas vidas, nós temos que crer e cooperar, corresponder com ela. Eu diria que nesse assunto não é diferente. Não falo de uma obediência baseada no esforço da carne, mas falo de viver os recursos de Deus, a capacitação do Espírito Santo, a mortificação da carne na força do Espírito, para que não entreguemos o controle das nossas vidas, a inclinação da carne que fará a vontade do pecado, mas que possamos entrar naquele lugar onde o nosso coração se encha tanto de Deus, da sua palavra, que a maneira como vivemos dia após dia é marcada pela obediência. Uma geração apaixonada não é só uma geração que sabe adorar. Uma geração apaixonada pelo Senhor Jesus precisa carregar as marcas da obediência, porque mais do que a adoração, nós devemos isso a Deus, obediência. Ele espera de mim e de você isso e Ele não esperaria de nós algo que não podemos oferecer. Ainda que não possamos oferecer isso de nós mesmos, nós vamos ter todos os recursos da parte dEle para poder viver e manifestar essa obediência ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça, que você possa avaliar seu coração, que você possa questionar, de fato, qual é o seu entendimento da importância da obediência na vida cristã, porque se relativizarmos isso, nós vamos acabar excluindo. Alguns de nós acabamos deduzindo que a maior expressão de amor é a mera adoração. Mais do que adoração, há um lugar onde a gente honra o Senhor com estilo de vida. Nós olhamos momentos onde pessoas vieram trazendo a Deus verdadeiros cultos, sacrifícios, mas Deus está dizendo que vocês não me honram, vocês não estão nem fazendo isso do jeito que eu pedi. Ou seja, Deus está dizendo que a sua desobediência anula a sua adoração, mas quando a nossa adoração se une com a nossa obediência, as duas juntas, elas têm uma força extraordinária e vão encher o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver nesse lugar, com a marca de todo discípulo de Cristo. Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Fomos chamados a uma vida de obediência. Na época em que estávamos no pecado sem Cristo, eram chamados de filhos da desobediência. A partir do momento que passamos a andar no Senhor, a Bíblia nos chama de filhos da obediência. O que mudou? A sujeição à palavra de Deus, que não poderia ser feita debaixo do peso da lei, mas agora com os recursos do Senhor é possível para mim e para você. Ofereçamos a Deus esse culto.